Música Você vai conhecer agora o aspecto da lei brasileira que estabelece o dever de pagar a pensão alimentícia. Depois da separação, o filho mais velho da Luizy ficou com ela. Para que houvesse o pagamento da pensão alimentícia, a servidora pública procurou a justiça. O pessoal começou a pagar a pensão depois do trânsito enjulgado. Foi bem demorado, em torno de sete a oito meses. O percentual a ser pago como alimentos para criança varia de acordo com a análise de cada caso. Os critérios levam em conta as necessidades da criança e a renda dos pais. O filho da Luizy era pequeno quando ela se separou do ex-marido. A servidora pública conta que por um período de dois anos, o pai do menino que estava desempregado não pagou a pensão alimentícia. Quando ela também ficou sem emprego, tomou uma decisão, procurar a justiça novamente. Ali veio surpresamente falar para mim, então estou na justiça. E eu entrei. E aí o que aconteceu? Entrei e recebi. Apesar de muita pressão da família para tirar da minha avó, achar que eu não devo fazer isso, mesmo sendo advogada, achar que eu não tenho que entrar porque é esmola, porque eu estou me diminuindo, porque eu posso estudar, posso trabalhar e não preciso disso. Só que não é um direito meu, é um direito do meu filho. Luizy conta que a justiça determinou a apreensão de bens do ex-marido e a pensão foi paga com correção monetária. Mas o maior problema, ela acredita ser outro, a falta de carinho. A falta de amor, ela dói em você porque ela dói no seu filho. Não tem como a justiça impor o amor, né? Formação de carinho, formação de vínculo, né? Agora, tem como se penalizar, temos como, por exemplo, custear o tratamento psicológico dessa criança que teve esse dano, que sofreu. E o repórter Alexandre Matula mostra agora a história de um trabalhador preso por pagar apenas parte da pensão alimentícia. A pensão de alimentos, que deveria ser uma solução de provimento para quem cuida de um filho, vira um problema frequente entre casais desfeitos. Júlio ainda paga pensão para o filho nascido de uma relação extra-conjugal que teve há 20 anos. Mas há cinco anos, por depositar apenas a metade do valor estabelecido em juízo, o trabalhador foi parar na cadeia. O salário mínimo foi aumentando assim, né? Que era assim, direto mesmo e tal. Aí ficou alto. Ficou muito alto. Para quem não pode continuar a pagar o valor definido na justiça ou quer aumentar o valor recebido, há alternativa de pedir a revisão desse valor. Júlio diz que a experiência de ter sido preso não sai da cabeça dele. Eu nunca tinha sido preso na minha vida, nenhum dia. Mas é uma coisa assim que eu tenho ali guardado, que é aquela foto que você tira de marginal mesmo, que você tira sem camisa, que altura, né? Que tem altura, tem... sem camisa. É foto, para mim, aquela foto ali é de malandro. Que no dia que eu pagar a minha última parcela lá de pensão, eu quero presentear a mãe do menino com essa foto. Ele só conseguiu pagar os 4 mil reais que eram cobrados pela mãe do menino ao fim dos três dias atrás das grades. A prisão civil do devedor de alimentos é permitida pela Constituição Federal e aceita na Convenção Americana de Direitos Humanos. A principal função da medida não seria punir o inadimplente, mas forçá-lo a pagar o que deve para garantir a sobrevivência da criança ou adolescente. Eu tive que pagar porque eu tinha um emprego. Se eu ficasse lá, se eu não desse um jeito, e eu ficasse lá até meu emprego, eu perderia por quê? Porque eu ia ficar preso em nenhuma empresa que é um preso, né? É um empregado dela preso lá. Então, vai eu me demitir. Hoje, a pensão é descontada diretamente no salário que Júlio recebe da empresa onde trabalha. Você acaba relaxando, então lá a empresa já desconta e tal. Então, a melhor coisa para mim foi isso. Luísa, Isabela e a cachorrinha Fox Terrier, Amélie. Assim ficou a família depois que o casamento de quase 10 anos de Luísa terminou. Mas a empresária faz questão de não estar sozinha na educação de Isabela. Para formar um adulto equilibrado, você tem que ter uma boa relação com pai e mãe. E eu acho que é a convivência que traz essa boa relação. Então, eu sempre frisei isso, sempre falei essa frase para o Thiago, que eu faço questão que a Isabela seja um adulto equilibrado, que tenha um bom relacionamento, um relacionamento harmônico com ambos. Apesar das viagens a trabalho, o pai de Isabela, Thiago, diz que se esforça para estar presente na vida da filha de 5 anos. Os laços de casal, desde a separação a 2 anos e meio, se tornaram laços de uma convivência harmônica com Luísa. Aqui, a guarda de Isabela é compartilhada. Foi de comum acordo, quando a gente começou a fazer a papelada da separação, a gente entendeu que fazia sentido ter essa divisão. Até porque minha família inteira é de Santos. Então, por natureza, se fosse só um casamento, eu teria naturalmente voltado para São Paulo, para Santos, para ficar próximo da família. Mas eu acho que o elo do pai e filho não tem como. Então, agora minha família é aqui com a Isabela e a gente fez esse combinado para não ficar só a finais de semana. Para conseguir ter uma vida junto com ela e participar do dia a dia, não só coisas pontuais de final de semana. A partir do momento em que a guarda é compartilhada como regra e isso tem que caminhar nessa direção, quando os pais têm que se sentar e resolver o litígio entre eles, eles têm que pensar como eles vão conduzir o bem-estar daquela criança. E vão tirar também do colo da criança a responsabilidade de decidir pelo pai ou decidir pela mãe. Então, eles vão ter que sentar e resolver. E a guarda só não será compartilhada em casos extremados, quando realmente foi impossível a convivência mais constante com os pais. A boa relação de Tiago e Luísa só traz ganhos para Isabela. Isso ajudou, inclusive, na adaptação à casa do pai. Uma psicóloga foi chamada a ajudar. Ela tinha dificuldade de entender essa quebra, né? Porque ela tinha dois anos e meio, né? Então, assim, ela tinha um vínculo muito grande comigo. E para explicar para ela que ela ia ter que dormir longe de mim, se deslocar e ir para uma casa nova, então isso tudo é muito impactante para uma criança. Então, a gente tem que ter muita paciência, ler muito, estudar, se informar. Isabela hoje mora com a mãe e fica nos fins de semana e pelo menos uma noite na semana na casa do pai. A pergunta que fica agora é e quando surgir uma namorada do pai? Eu acho que assim, no começo, eu acho que é mais um impacto para o casal. Eu acho que quando você coloca uma nova pessoa no meio do relacionamento, você tem que ter certeza de que aquilo dali é algo mais permanente, né? Não é somente uma paquera, uma coisa nova, porque isso acaba influenciando. Você está trazendo uma nova pessoa para o relacionamento com a sua filha. Para mim é mais fácil. Eu quero estar com o meu namorado, mas também quero estar com a minha filha. Então, ah, mais fácil trazer os três juntos. Não, você tem que pensar, conversar com o seu namorado, dizer, olha, eu tenho uma criança pequena envolvida nessa situação e eu preciso que você compreenda. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai passear com ela, passa o dia com ela, à noite ela dorme na casa da mãe dela, do pai dela. Isso tem que ser muito gradativo, tem que ser uma coisa bem pensada, bem elaborada, porque a cabeça da criança está em formação. E assim, Tiago e Luísa dão uma lição de maturidade e provam que a guarda compartilhada deve dar certo. Mesmo separados, podem estar juntos na educação de Isabela. O Repórter Justiça fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana com mais um assunto que certamente vai ser do seu interesse. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho